A gente abre a edição de hoje mostrando que uma creche na Asa Sul ficou sem energia e prejudicou as crianças, viu? Sabe por quê? Porque uma queda de energia, sim, mas não foi simples não, viu? Teve furto de cabos. Olha aí. Imagina deixar seu filho na creche e ir para o trabalho tranquilo, mas depois ter que buscar ele porque a creche ficou sem energia. Foi o que aconteceu aqui na creche Jacarandá, que fica na 204 Sul. Na manhã de segunda-feira, os funcionários da creche perceberam que o prédio estava sem energia por causa do furto de fios da rede elétrica. Cheguei na creche às 6h30 da manhã, verifiquei que estava sem energia, verificamos os disjuntores e tudo, e não tinha energia. Olhamos lá fora, fizemos uma ronda e tudo, verificamos que foram furtados os cabos de energia da creche. Por causa da falta de energia, a direção da creche teve que pedir para os pais que podiam buscar as crianças mais cedo aqui na Jacarandá. Hoje de manhã, as cozinheiras usaram a lanterna do próprio celular para iluminar a cozinha e fazer o café da manhã das crianças. Informamos para os pais que a gente estava sem energia e as crianças ficaram sem banho, caso algum quisesse ou tivesse a disponibilidade de vir buscar seu filho para dar um banho, que eles viessem. E aí várias crianças foram embora e outras que não tinham, os pais não tinham condições de pegar no horário de duas horas, três horas, pegou a criança às 5h30 sem o banho devido à falta de energia. Quando nós chegamos aqui na creche hoje de manhã, a Neo Energia já estava fazendo um atendimento para normalizar a energia da creche. Mas os impactos desse tempo sem luz ainda vão ser sentidos ao longo do dia. A cozinha é totalmente escura, nós acendemos a luz do celular e um colega de trabalho que chegou um pouco mais, quase igual com a gente, então ele nos emprestou uma lanterna. E ficou uma auxiliando a outra para fazer o café da manhã das crianças e de funcionários. O furto de fios é um problema sério aqui no Distrito Federal. Só nos primeiros quatro meses deste ano, a Neo Energia registrou o furto de quase 12 quilômetros de fios. Além do prejuízo financeiro, esse crime afeta a população, que tem o fornecimento de energia interrompido. Difícil demais, né?